Os pais precisam ficar atentos com relação à qualidade dos brinquedos. Nem todos seguem as normas de segurança. E o Imec está fazendo uma operação para combater as irregularidades. Maiane Cordeiro está animada com as vendas deste mês. O período é destinado às crianças e à procura por brinquedos. No início de outubro, é um termômetro positivo para o comércio. Os pais estão preferindo os brinquedos mais tradicionais. Para lembrar, recordar aquela infância que nós tínhamos. A Câmara dos Dirigentes e Logistas também acredita que o mês será movimentado para o comércio. E que mesmo diante da situação econômica, muitos pais irão presentear seus filhos. A gente sempre tem um movimento a mais. E com certeza vai ser boas vendas, não tenho dúvida disso. Segundo a pesquisa do SPC, o brasileiro deve investir em média 100 reais por brinquedo. A variedade de brinquedos é gigantesca. Mas na hora da compra, os pais precisam estar atentos a pelo menos dois itens. A idade e também o selo de segurança do Inmetro. Aqui nós encontramos a idade, mais de seis anos. E o selo do Inmetro, que tem logo aqui atrás. Inclusive, esta semana, uma fiscalização estará sendo realizada para verificar a segurança desses itens. É uma operação que acontece durante todo o ano nos 223 municípios de Aparaíba. Porém, nesta semana, vamos intensificar nas maiores cidades para garantir que a criança, ao receber um presente, seja do seu responsável, vai ter a certeza que está utilizando um produto seguro, produto esse que não vai colocar em risco sua saúde e sua integridade física. A operação já teve início e chegou a apreender diversos brinquedos que não estavam certificados. Boa noite e até amanhã.